Essa é a questão Quem pegou o bolo de rato? Onde está? Tira foto lá, tira foto Vire pra cá, vire pra cá, vire pra cá Tira foto? Pera aí, pera aí Pera aí, tira foto Tira foto, olha lá Diga X, diga X Imagina É sério, moço? Pera aí, é sério Pera aí, vai, moço É sério, é só tirar foto Tá mirando lá, ó Ih, Rafael, tá bigando Jesus é o que? Jesus é o que? Ó o Diego, tô esperando aqui, pô